Seja muito bem-vindo ao canal Sinfonia Cósmica, onde buscamos a harmonia entre os saberes e a exploração das infinitas possibilidades do universo. Falaremos hoje sobre o poder do amor. Mas antes, se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe, desta forma estará contribuindo para que os conhecimentos aqui difundidos, alcancem cada vez mais pessoas. O poder do amor. Amor é luz. E a luz sempre espanta as trevas. Lauro Trevisan. Tenho certeza que você já ouviu falar da força poderosa do amor. É. O fato é que esta força pode acelerar totalmente o processo de atrair o que você deseja. Isto porque não há vibração mais poderosa que o amor. Tenho que deixar claro que não estamos falando de paixão, um sentimento que muitas vezes ultrapassa a linha da sensatez e do equilíbrio. Estamos falando do verdadeiro amor, o sentimento incondicional que não depende de troca ou compromisso, enfim, estamos falando do amor infinito, e, sobretudo, do amor à vida. O amor faz você ver a beleza da natureza, a poesia das flores, a grandeza majestosa das montanhas. O amor faz você viver a vida em toda a sua plenitude. O amor te deixa feliz. Veja bem, como humanos não somos perfeitos. Haverá momentos em nossas vidas em que teremos sentimentos ou não tão nobres ou durante o dia. Entretanto, o amor deve continuar prevalecendo como uma busca. Esta busca nunca termina. Há momentos em que encontraremos este amor e há momentos em que ficamos um pouco afastados dele. O importante é sempre buscar sentir o amor. E como buscar sentir este amor? O primeiro passo para sentir o amor é aprender a amar a si mesmo. Muitas pessoas acham que amar é anular-se, mas a verdade é justamente o oposto. Como alguém pode sentir amor, que é um sentimento positivo, se tem um sentimento negativo com relação a si mesmo? Como disse uma vez Katerine Ponder, autora do best-seller As Leis Dinâmicas da Prosperidade, você não pode irradiar amor a não ser que você ame a si mesmo. O amor começa dentro de você. Como tudo começa na mente, utilize a mentalização abaixo para plantar o amor no seu coração. Busque um lugar calmo, feche os olhos e diga a si mesmo. Eu sou uma pessoa positiva, agradável, simpática e atraente. Eu gosto das pessoas e as pessoas também gostam de mim e adoram a minha. Companhia Eu irradio paz, alegria, felicidade e bem-estar. Por isto eu sou querido por todos e me sinto bem em qualquer ambiente. Quando vejo uma pessoa bem-sucedida e feliz, irradio o meu desejo de que ela se torne ainda mais bem-sucedida e feliz. Estou sempre irradiando amor e por isto atraio pessoas, circunstâncias e acontecimentos positivos. Estou atraindo cada vez mais sucesso, prosperidade e felicidade para a minha vida. Assim é, e assim será. Ao mesmo tempo em que faz a mentalização acima, visualize-se vivendo o que suas palavras descrevem. Visualize as pessoas conversando com você animadamente. Sendo gentis com você, sorrindo para você e irradiando alegria e paz. Terminada a mentalização, abra os olhos e esteja atento para agir de acordo com o que mentalizou e visualizou. Aproveite todas as oportunidades de ser exatamente o que você disse ser. Existe um ponto em que a lei da atração age como em conjunto com outra lei universal, a lei do retorno. E quando você deseja de coração algo bom para uma outra pessoa, abençoando-a, esta benção retorna a você multiplicada. Quando você está em estado de amor, é natural desejar o bem das outras pessoas e abençoá-las. E isto só irá facilitar e beneficiar sua vida. A partir do momento em que o sentimento de amor invade seu coração ele começa a irradiar e atrair de todas as maneiras as coisas boas que você deseja. Muitas portas se abrirão e seu poder de atrair o que deseja será multiplicado a partir do momento em que você começar a sentir o amor infinito em seu coração. Continue a sua jornada de aprendizado e transformação. Estude com paixão, pratique com empenho e confie na força ilimitada que existe dentro de você. Lembre-se, seus sonhos estão mais próximos do que você imagina, e a cada passo dado, você os torna ainda mais alcançáveis. Agora, imagine ter acesso constante a conteúdos que inspiram, motivam e trazem o conhecimento que você precisa para continuar evoluindo. É isso que oferecemos aqui no nosso canal. Inscreva-se e se torne parte de uma comunidade que está comprometida em crescer e alcançar novos horizontes a cada dia. Ao se inscrever, você estará dando um passo decisivo para transformar seus sonhos em realidade. E mais, ao compartilhar este canal com amigos e familiares, você ajuda a espalhar essa mensagem de luz, sabedoria e desenvolvimento para ainda mais pessoas. Juntos, podemos criar um movimento de aprendizado contínuo que impacta positivamente vidas. Aproveite essa oportunidade única para fazer parte de algo grandioso. Agradecemos de coração por sua presença e mal podemos esperar para ver você crescer conosco.